Então vamos lá, botando a pergunta mais objetiva, me responda você, o que é a consciência, na sua opinião? O que você chama de consciência? É a capacidade de representar internamente, vamos falar da nossa consciência, então a gente tem a capacidade de dentro do nosso cérebro representar o mundo, então isso é uma representação, digamos, de ordem 1, e aí depois que a gente tem essa representação do mundo, digamos, a retina, o tálamo, o córtex visual, que está fazendo uma representação do mundo mais ou menos isomórfica, então mantendo, digamos, as certas proporções e tal, mas depois que você tem essa representação interna do mundo, aí você tem um espelhamento disso dentro do cérebro, então dentro do cérebro tem um outro lugar que representa essa região. O observador da observação. Exatamente, perfeitamente, é aí que a porca torce o rabo, porque no momento que você tem uma representação do mundo e uma representação da representação do mundo e uma representação da representação da representação do mundo e o cérebro tem muitas áreas corticales que se permitem fazer isso muitas vezes, você começa a criar... Um espelho na frente do outro. É, exatamente, aí você começa a ter um mundo interno que não só espelha o que está lá fora, mas que é capaz de simular o que está lá fora e é capaz de simular coisas que não existem ainda e que vão ser criadas lá fora por nós, que foi o que nós fizemos, nós transformamos o mundo natural completamente. De onde que veio isso? Não veio de fora, veio de dentro. Veio desse mundo interior. Ficção. E o que que impede as máquinas de terem isso? Elas já têm isso. Ai, cacete, que difícil. Então, talvez o cérebro seja desnecessário, na verdade. É uma outra coisa, na verdade. Eu acho que sim. Dentro do nosso cérebro tem a sua representação, do cérebro, mas tem todas as outras. As criaturas da mente, todo mundo que você conhece, todo mundo que você viu no cinema, está todo mundo aí. E quando a gente dorme e sonha, a gente acessa eles. Tem uma pessoa aqui perguntando, então é muito pessimismo? Não. Por quê? Porque se a gente é capaz de sentar aqui numa noite chuvosa e ter esse papo aqui com, sei lá, um monte de gente, centenas de pessoas, talvez milhares de pessoas, não sei. Se a gente é capaz de ter essa experiência e falar sobre tudo isso, a gente também é capaz de tomar as rédeas dessa situação. Porque até agora a gente tem ido, digamos assim, sem nenhuma consciência do processo. É tudo movido na base do self. Todo mundo buscando um objetivo pessoal. O Pizarro, quando ele invade, o Império Inca destrói tudo. Quando o Cortes invade, o Império Azteca destrói tudo. Eles estavam movidos por considerações maiores do que o seu próprio benefício. Mas...